Próximo, crucificação, ok, depois da porta, fila esquerda, uma cruz cada, próximo, crucificação, ok, depois da porta, fila esquerda, uma cruz cada, próximo, crucificação, liberdade, como? Liberdade pra mim, disseram que eu não fiz nada, então me deram liberdade pra viver em alguma ilha. Ah, mas, mas isso é muito bom, então pode ir. Não, eu só tava brincando, é crucificação mesmo. Ah, eu entendo, eu entendo, venha, depois da porta. Ah, já sei, depois da porta, uma cuscada, fila esquerda. Vai. Crucificação? É, sim. Ok.